Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Finalzinho de tarde, hoje eu estou na encantadora Ilha da Magia, Florianópolis, e eu quero te levar para conhecer o Triplex em particular, tanto para investimento, quanto de compra, quanto para locação de temporada, um imóvel magnífico, sensacional. Meu caro, nós estamos a 500 metros via Orla, 500 metros não, vamos botar assim 1 quilômetro no máximo via Orla, de Canasvieiras, que é ali na frente, e o condomínio é logo aqui atrás, então essa praia é particular do condomínio, vem comigo que você vai se apaixonar por esse imóvel, que rende para você mais de 150 mil por ano em apenas dois meses de locação de temporada, vem comigo! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Churrasqueira, pia tá aqui, máquina de lavar. Aqui a gente tem uma sacada. Como ela é de esquina com uma alameda, ela faz toda a volta aqui, gente. Você vai ver. Lindíssima, maravilhosa. Vem cá comigo. Vamos entrar pela melhor parte, pela cozinha. Gente, a casa foi toda repaginada, reformada. Porcelanato aqui, gente, ó. 3D, São Gabriel Preto aqui, fogão cooktop, tá, gente? Tem água quente, tem gás central, torre quente, refrigerador. Aqui do lado a gente tem um passa-prato pro living, pra cozinha, gente. Olha que linda. Cristaleira, outro refrigerador aqui. Acesso à varanda. Televisor de 70 polegadas. Aqui, à minha direita, gente, a gente já acessa o lavabo, que é, podemos dizer assim, lavabo barra banheiro, ó. Tem um chuveiro aqui também, tá, gente? Olha só que liga, olha o detalhe, ó. Todo São Gabriel. Aqui, as cubas de vidro, tá, gente? Todo, então, repaginado. Aqui também, uma parede de azulejo 3D. Olha que legal, gente. Parece gesso, ó. Mas é um azulejo, tá, gente? É uma pedra, uma porcelana, na verdade, né? Rebaixada em gesso, com sangue iluminada, com LED blue. Agora virou roxo, né? Depende como você olha, né? Então, aqui é a sala de estar, dois sofás grandes. Gente, a casa incomoda 15 pessoas. Você vai se apaixonar, vem comigo. Olha que lindo, gente, ó. O valor de venda fica praticamente como está a casa, tá, gente? Aqui embaixo na descrição vai ter o link dela. Aproximadamente 300 metros quadrados, tá, gente? Vai estar tudo escrito aqui. Entre em contato. Olha que varanda gostosa que você tem aqui, meu caro. E você está a 400 metros do mar. Olha que maravilhoso isso aqui do mar de Florianópolis, né, gente? O mar de Canasvieiras, ponta das canas. Ó, olha só, gente, ó. Essa varanda aqui, ó. Faz toda a volta. Que linda, né? Vamos fazer a volta por aqui? Olha só. Agora eu quero te mostrar os dormitórios. Você vai ver por que essa casa aqui, hein? Ela rende mais de 150 mil só na temporada. Vem comigo, vamos subir aqui, então. Olha só, gente. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos subir. Vamos fazer aquele... Aquela mãe da cinematografia, tá bom? Olha só, gente. Fiz o teletransporte aqui para o segundo andar. Eu estou aqui no segundo pavimento. A minha esquerda, a gente já acessa um banheiro social. Lindo também, estou de porcelana, gente, ó. Olha que legal. Aqui o box de vidro, também caprichado. Aqui nós temos três dormitórios nesse pavimento e mais dois lá em cima. A minha esquerda, gente, aqui a gente já acessa o primeiro dormitório. Cama de casal e mais uma de solteiro. Deixa eu te mostrar desse lado aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui para você ver. Olha só, então eu te vi na entrada, o ar-condicionado aqui em cima, o televisor. Todos têm ar-condicionado e televisor. E eu já estou aqui na varanda desse dormitório, desse andar aqui. Olha que lindo. Ventinho maravilhoso. Está fazendo hoje aqui 25 graus. Excelente. Como é que está a temperatura aí? Eu sei que os Goianos, Paulista e Caioca estão derretendo aí, né? Quase 40, o nordestino também. Aqui é infraestrutura, gente, ó. Quadra de tênis, as piscinas estão ali. Top, lindo demais, tá? Aqui a gente acessa, então, o segundo dormitório. Cama de casal e muito solteiro. Então aqui dois, três, mais o outro quarto, dois, três. Já são seis pessoas. Vai contando aí. Dá para você fazer aquela festa com a sua família aqui, hein? Ó, aqui mais três pessoas. Já dá nove. Aqui a suíte do segundo andar. Cama de solteiro, cama de casal. Tem uma sacada aqui. O pessoal está arrumando aqui uns detalhes. Tem uma onda ali. Ar-condicionado e televisor também está aqui, gente. Olha só. Aqui está o televisor dessa suíte do segundo pavimento. Aqui, então, o banheiro da suíte. Um bloco de vidro. Colô reformado também. Olha que bonita essa cuba aqui, gente, ó. Diferente, né? Todo de vidro, com espelho. Esse é o segundo pavimento. E agora nós vamos acessar a parte mais linda da vivenda, na minha opinião, que é o terceiro pavimento. Fica comigo que você vai se apaixonar. Gente, acabei de chegar aqui no terceiro pavimento do Triplex. Olha que legal. Aqui a gente tem duas camas de casal e uma suíte master ali. Vamos dizer assim, né? Olha só. Deixa eu te mostrar aqui, então. Televisor para esse ambiente aqui também. Cama de casal, televisor. Ar-condicionado também está ali. Olha que legal. E aqui, gente, a gente tem um detalhe. Aqui nesse andar, onde baixo eu não vi não, acho que não tem. Temos umas arandelas ali, 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 ali. Olha que legal o desenho. De noite aqui fica um ambiente lindo, maravilhoso. Com ar-condicionado, televisor. Meu cara, na beira da praia, é para você passar aqui um mês de férias ou vim comprar esse imóvel. Olha, gente, olha aqui o banheiro desse andar, que servem esses dois dormitórios. Vamos ver. O que é o dormitório? Servem essas duas famílias, esses dois casais aqui. E aqui tem essa sacadinha linda, ó. Deixa eu te mostrar a vista aqui. Olha só. O mar está ali, gente, logo atrás. Olha só, o mar está aqui. Logo aqui atrás, vamos ver, dá. Ó, dois dedos de distância. Ah, estou brincando, tá, gente? Aqueles montes lá, é aquela ilha que você vê na praia de Jurerê. Tem uma ilha, então, é ali. Bem pertinho aqui de Jurerê, para quem gosta, né? Ah, nas festas lá, né? Deixa eu te mostrar a suíte maravilhosa que a gente tem aqui. Que é a minha principal, né? Que é a baixamente sua suíte. Olha só que linda, gente. Parece um ninho de princesa. Nem de passarinho, nem de amor. Lá no alto, pega a vista norte, o sol amanhecendo. Maravilhoso. Tu vê o sol nascer aqui e o sol se pôr aqui no mar, tá, gente? Antes de te mostrar, deixa eu te mostrar. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Grande, espaçoso. Inclusive, se você quiser abrir tudo isso aqui, como os vidros são fomeiros, você toma banho enxergando a infraestúdio, a piscina. Já vou te mostrar lá fora. A gente tem uma sacada aqui. Então, essa aqui é uma cama de casal. Temos aqui também as arandelas. O televisor está ali. Ar-condicionado, deixa eu te mostrar. Está aqui atrás de mim, gente. O ar-condicionado está aqui. E detalhe, tá, gente? Eu vou sentar aqui na cama. Olha a vista que a gente tem aqui. Frente para a piscina. Frente para a infra. Não é exatamente de frente para uma outra vivenda. Algumas são de frente para a janela. Essa não. E detalhe, tá, gente? Aqui a gente acessa esse terraço maravilhoso que eu vou te mostrar aqui. Olha a vista que a gente contempla daqui, gente. Olha só. Piscina infantil, adulto. Ali tem o restaurante, tá, gente? Atrás do restaurante tem um salão de festa do mar. E depois, 300 metros, você está no mar, tá, gente? Um mar sem onda de canasvieiras, tá? E aqui atrás, você pode contemplar as montanhas. O sol vai nascer ali, nas montanhas. Vai fazer a volta aqui para espiar você no quarto. E vai ficar o dia todo olhando para você. Gente, a vivenda está à venda. Vale a pena você vir olhar. Porque é um imóvel diferente. Te dá uma condição financeira muito boa, tá, gente? E já tem muitos clientes, inclusive uruguaios, argentinos, paraguaios e brasileiros. E muitos gaúchos também. Então, vale a pena você vir conhecer esse imóvel aqui. E quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto